Tá ao vivo já? Tá valendo? Estamos informando... Boa, tá ao vivo aqui, peraí que tá... Bom, tô aqui com a Raquel, o Silvio Santos, não é? Tava gravando com ele, vou pedir pra sua... Vamos ver, Raquel, com quanto de dinheiro você saiu lá do Silvio? Você quer me humilhar? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Tá bom, vamos contar, né? Vamos contar. 100, 200... A baixa qualidade, peraí, voltou. Voltou, voltou? Então, Danilo, eu ganhei 500 e 60 reais. Bom... Me ajuda aí que eu sou meio ruim, mas... Ah, voltou. Bora, 100, 200, 300, 400, 500, 600... 1.200, 1.100, 1.200, 1.300, 1.400, 1.500, 1.600, 1.700, 1.800, 1.900, 2.000, 2.100, 2.200 e... 2.250... 2.200 e... quase 2.000 é... 2.000 reais! Tudo bem? Vou fazer o seguinte... Isso! Vou fazer o seguinte, olha... Segura aqui. Sua mãe, como não ganha muito dinheiro aqui, eu vou te dar pra você comprar uns doces. Vai no cinema com suas amigas, tá bom? Tá bom? Que bonzinho que ele é! Agora vocês vão saber como ele conseguiu esse dinheiro todo! Na maior honestidade! Tá certo! Porque você tá sempre comigo, me trocando aqui no SBT, com os doces. Dedé! Então, vocês vão saber como é que ele ganhou esse dinheiro honestamente! Honestamente! Domingo que vem, no programa Silvio Santos, jogo das três pistas! Aí vocês vão saber quem foi o melhor! É esse domingo, mãe! Não, no outro! No outro! É, me devolve 100 reais que você errou! No outro domingo!